Eita pessoal, estamos aqui mais uma vez no Rio, né pessoal? Hoje nós vamos aproveitar e fazer uma pescaria nesse poço aqui, que o João Casca fez do fatão, né? O pessoal se lembra, a gente limpou o poço, né? Nós fizemos aí um vídeo aí, muita gente assistiu, né? A gente pegou uma chira para o Matar e a filhotinha outro dia aí. Muito bem, né? As pescaria nós fizemos, nós vimos só que aqui nesse poço, não foi? Isso. Então deu aquela estivada forte, nós vim fazer uma pescaria aí, não deu para jogar não, está muito forte o Rio, né? Mas hoje? Hoje baixou bem aí, nós vamos olhar assim, tem alguma camarada pela aí, né? E aí o pessoal também está lembrando aí do último vídeo aqui, que já gostou de ter um achado importante, né? Muito bem, eu vim na cola dele hoje, né? Vai levar para casa hoje? Vai levar para casa para ficar por lembrança aí das chuvas de 2022, né? 2022, fechando o ano, vai dar essa madeira de lembrança. Sobrou o verniz da casa lá, passa um verniz nele, né? Vou dar o acabamento dele bem feitinho aqui, vou lixá-lo e vou passar o verniz e vou deixar ele em casa lá por lembrança, né? Olha como ficou o detalhe da água que ele estava limpando nele, de cascou, né? De cascou todinho, não sei que pressão dessa água que ele estava vinhando, né, com esse pau. Ah, muita chuva, né? De muito de longe embolando, né, Léo? De cascou todinho. De cascou tudo, não sei que nem passou uma lixa. Uma lixa. Vai envernizar ele? Vai envernizar e eu vou deixar ele em casa por lembrança da chuva, né? Vai lembrar as pescaria que a gente fez por aqui. Com certeza. Esse ano teve pescaria nesse rio, não foi? Teve com força. João Caçama falou que isso aqui é uma jurema, mas parece que não é não, porque eu estou achando ela meio maneira, né? Maneira? Tu acha uma maneira de passar uma jurema, nem sabe nem que madeira é essa. Aqui a pessoa serra, né? É, aqui eu vou serrar. Passa uma serra aqui. E vou deixar bem bonito aqui por lembrança, né? Vamos levá-la. Vamos pescar? Deixa ele no cantinho aí para a gente levar e vamos ver se tem algum peixe aí no poço. Vamos olhar agora. Né? Essa tarraba João Caçama aqui parece que não é muito aditada não. Não pegou o primeiro peixe com ela ainda, foi? Só peixe pequeno, é um peixe grande, né? Foi. A outra a gente pegou aquele peixão e acabou. O peixe acabou, rasgou ela. Mas com essa peixe grande eu peguei mesmo o cara preto na barragem, foi? Um zebu no rei, né? Sim, parece que foi. Foi com essa que foi com a outra. Como essa, não foi? Com essa. Mas peixe grande até agora nada. Quem sabe é sem hoje. Vamos olhar agora, né? É isso aí, vamos lá. Jogar de cima ou jogar de lá? Jogar de lá, né? Do outro lado. Então pessoal, vamos lá. Agora o bicho baixou, viu? Se tiver algum peixe que fez aí, o cara consegue pegar. Não é melhor que é que vai acontecer, né? Deixa eu afastar aqui um pouco. A tarrafada acabou. Só falta você em cima do peixe, né? É. Vai ficar melhor ainda. Se tiver algum peixe, está sem perfeita agora para ele. Tá. Tem outro local do rio também, que é meio distante daqui. Talvez a gente vá lá hoje. Está até comentando, João Caçamba. Um colega da gente ia passando lá e viu um peixe batendo lá dentro do rio, rio seco, né? O rio está bem baixado. Mas se der, a gente passa por lá. Mas também, basculho veio, viu? A gente fez o peixe basculho. Trouxe. É, você vê que ninguém atu pescando ainda, né? Não é? Então eu vou entrar ali, vou sentar na salida. Esse canto mais fundo. Esse gado ali, para o rio está atrapalhando. Está atrapalhando. Com certeza, vou tirar ele agora para jogar, né? Para você ter algum peixe aí. De baixo, escondido. A gente acha incrível aqui, acho que lá. Para a gente não pegar um. Nenhum peal. A gente não conseguiu pegar nenhum peal esse ano. Estão muito escondidos, né? Tem pedra ali. Tem uma louca gigantesca aqui embaixo. Tem pegão tucunaré aqui também, né? O pessoal lembra aí. As piabinhas pulando. Nada. Nada. Nada Vai tirar esse galho aqui? É Só sei que tem algum peixe escondido nesses galhos Tem, né? Piaba Esconda aí, galera Entrou aí Esse poço aqui, se alguém se recorda A gente pescou, pescou umas 5 vezes Aí a gente vê, limpou, tirou um galipó que tinha caído dentro Quando a gente pescou, pegou só do cunaré Quando pescou de novo, a gente pegou uma xeira e umas filhotas Tá bem apregado ainda, tá? Tá, tá bem fechado Poxa Tá vendo aí? Não, poxa Um terço aí Tá vendo? É É O que aconteceu aí, hein? Ó Dá um terço? Dá um terço novo, não é? Opa Deixa o marra aí, já parou de medo, viu? Ó, mais uma achada aqui, pessoal No rio Será Deus a defesa que Pega uma pessoa boa daí? Não é possível não, né? Não, não pesca pra não olhar, né? Tá ele num cantinho aqui pra É, pendura aqui pra você ser que alguma pessoa passa aí e encontra, né? Né? Alguém perdeu, alguma coisa do tipo Deixa aí pra Abençoar a pescaria O carro aqui é abençoado A gente encontrou aquela Obra de ar tá ali E agora Encontramos um terço Ninguém sabe quem perdeu, de onde veio E esses terços não é daqueles que o pessoal usa de colar, não É daqueles Só leva pra missa Caçando, tirou o galho Aqui ficou mais fácil de pescar Eu sei que o peixe já tem O rio Como o rio tá fraco O barragem tá parando de sangrar Dia quente aqui Se continuar assim, pessoal Esse rio não aguenta 15 dias, não Mas se Deus quiser Logo, logo tem chuva pra nós Caiu ruim, viu? Matou de chumbado Mas se cair Se cair em cima do peixe Aí não cai ruim, não Tá Na pedra Olha o buraco ali Olha o barco Benhão, é Não é daquela pancada, mas Só pedra Aquele poço aqui em cima Deve ter rafiado lá Olha Fiz mesmo o que é peixe Tu já pensou um negócio desse? É Eu comentei nesse instante A gente pega um Que apareceu ali Escondido nos garranchos Cadê o bar, né? O bar tá lá Vai sair por lá Vai sair por lá Jogar mais outro, né? Jogar mais, né? É Vem pra cá pra gente A gente tira aqui ele Eu botei ele Em feira Rapaz, deu sorte o achado, não foi? Foi Deu sorte, não foi? Foi Olha aí o peixe já tá Dando sorte, né? Fiz mesmo Opa Vai ir embora? Já não vai ir embora Olha, já dá uma assada aí Ô, rapaz Olha que galego bonito Tilápia Só que não é hora do futebol, né? Jogaçando Opa, rapaz Tá já começando, né? Tá começando No meu dia A gente acompanha o futebol Bota um peixinho na brasa Hoje é sábado, né? Hoje é sábado Hoje é só essa pescaria mesmo, né? Eu desliguei aqui pra tirar o peixe João Cassano foi mexer aqui com o pé Bater no peixe meio grande, hein? Negócio bonito aqui nessa loca Vamos ver se a gente A gente sabe se ela saiu, né? Se saiu Se não saiu Vai ter que ser com a malhadeira, né? É Não vou opinar, mas agora é fundo, viu? É fundo Eu vou falar disso, sabe por quê? Vou deixar a grava do pessoal acompanhar aí Vou entrar Pra tentar espantar da de dentro Enquanto João Cassano tá feio Porque se deixar vai esconder de novo aí Então ela fora de novo, né? Ontem era um peixe grande Pela pancada Agora mesmo, ó É Vamos fazer uma pescaria bonita agora Olha o dinheiro Ela bateu aqui aí, né? Fica pra lua Agora aí é louca Fica por aí, né? Bota Fica por aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Foi! Foi! Foi quem ia levar pra fora! Foi? Detacado! É não! Foi! Foi meu ferninha! E foi? Foi! Foi marcado, pô! Pelo menos que eu encontrei mais dois! Foi meu ferninha! Pega pra garantia, tá eu? Era e que saia de companhia! Falei! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL